O que é isso? A abreviatura aprende É o XXT Tá tentando entender o que isso significa Para um pouco e pensa, pergunta pra sua amiga Vai virar roupa de mar que todo mundo vai usar Mas só quem é raiz que vai eternizar Tem todos os tamanhos, mas relaxa que cabe XXT, quem é? Sá E todo mundo me pergunta da onde tu tirou isso, irmão E eu respondo Aê, se liga não, se liga não Minha filosofia, eu não mudo, é sempre a mesma Qualquer lugar é lugar, não importa onde esteja Algumas falam demais e na hora só enrola Esse tipo é popular, XXT, Coca-Cola Mas não importa qual vai ser, importa se vai rolar Morena, Rui, Valoura, Negra, o importante é curar É assim que tem que ser Até o fim eu vou querer É assim que tem que ser Até o fim eu vou querer Um grande pecado é falar mal desse nosso hábito Tá uma XXT, com certeza você não está Mas para pra pensar Mas para pra pensar, para e para e pensa bem Vai fazer dois anos e tu não f*** ninguém Ah otara, aí tu vê a diferença Eu sou XXT, raiz, essa é minha crença Se o mundo vai acabar que ele acabe assim Só eu de cueca e a XXT todas pra mim Dizendo algum segredo, te falo uma treta Deita, relaxa, tô portando uma house preta Eu falo muito sério, escuta que eu vou falar Quem é XXT, raiz, põe as suas mãos para o ar XXT, essa é minha senha XXT, fogueira da minha lenha XXT, sem ela eu tô morto XXT, combustível do meu corpo XXT, essa é minha senha XXT, fogueira da minha lenha XXT, sem ela eu tô morto XXT, combustível do meu corpo XXT, XXT, XXT É assim que tem que ser XXT, XXT, XXT É o fim, eu vou querer XXT, até o fim, eu vou querer